Excesso de peso nas estradas pode gerar multa administrativa e judicial, danos materiais e morais coletivos. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A empresa de transportes já tinha sido flagrada 666 vezes com excesso de peso nos caminhões e com a decisão do ministro Herman Benjamin do STJ, está impedida de rodar com carga acima do permitido na legislação, sob pena de multa de R$ 20 mil por infração. A decisão atendeu o recurso do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública contra a empresa por danos morais e materiais, além de uma multa judicial para cada nova infração cometida. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que esse tipo de delito já conta com penas administrativas e não seria necessária a ação. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com o recurso no STJ. No entendimento do ministro Herman Benjamin, diante do excesso de infrações, as sanções administrativas não são suficientes para conter a desobediência rotineira e o descaso com as normas. Lembrou ainda que o Brasil tem um trânsito campeão em mortes e, por isso, a omissão do judiciário seria inadmissível. Dessa forma, o ministro Herman Benjamin reconheceu danos materiais e morais coletivos decorrentes das reinteradas infrações. Os valores serão fixados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.